Na rua 5, rua 7 e rua 9 do setor norte ferroviário, sempre falta energia quando a chuva cai. Isso acontece devido ao curto circuito na afiação da rede elétrica que está engolida pela copa desta árvore. Fica uma situação de perigo para a gente circular, que a gente tem família, que a minha mulher às vezes sai para trabalhar à noite, tudo, então fica ruim. Aqui é um setor que tem muito idoso, então ficar nessa escura é perigoso. O líder do bairro explica que em diversas solicitações já foram feitas, e mesmo com a prefeitura trocando as lâmpadas dos postes, o problema da falta de iluminação pública continua acontecendo. Quando vem um ventanal de novo, nós vamos para o escuro de novo. Aí ela faz queimar o transformador e faz queimar a lâmpada aqui. Então tem quatro meses que nós estamos no escuro aqui. A insegurança toma conta da região, já que a escuridão assombra o setor e é propícia para os assaltos. Muito perigoso, elas estão mal iluminadas e tem que dar um jeito, tem que resolver isso aí. Segundo os moradores da região, esta árvore aqui é a maior dor de cabeça de todos eles. Isso porque as galhas já estão muito altas e afetando a rede elétrica. Isso prejudica o fornecimento das casas do bairro, além da iluminação pública. E o que eles querem é que uma vistoria seja feita para saber se ela deve continuar aqui no local. Os moradores acreditam que a árvore deveria ser cortada para evitar todos esses transtornos e garantir segurança para quem precisa transitar com tranquilidade pelo bairro. O problema é ali, é fácil de resolver. É só a ama vir aqui e resolver esse problema para nós. Nós não ficamos sem energia e continua o setor iluminado e tudo. É só a ama vir aqui, é só o setor iluminado e tudo.